Nesse vídeo eu vou te revelar todas essas mentiras dos filmes pornô. E olha só, quem nunca assistiu um filme pornô, que atira a primeira pedra, hein? Deixa eu te falar, depois da pandemia, aumentou muito o índice de acesso em sites pornô, tá? Teve um aumento muito significativo de até 300% de acessos. E é claro que isso afeta em cheio, tá? No desempenho sexual. Assistir uma vez ou outra não é o problema. E sim, o problema é a frequência que você assiste. Se você assistir todos os dias, várias vezes ao dia, é aí que afeta o seu desempenho na hora H, né? Então se você assistir todos os dias ou até várias vezes ao dia, é aí que pode começar vários efeitos reversos, como ejaculação precoce e até mesmo disfunção erétil. Então se você tá ficando brocha aí, deve ser por isso, hein? E agora vamos falar dessa diferença do filme pornô pra realidade, né? Pra relação sexual mesmo. Começando pelo fato que eles usam jogos de imagem, ângulos e câmeras para parecer que o pênis do ator, ele é maior. Então às vezes você vê ali um filme pornô, um vídeo pornô e o cara tá ali 15, 20 minutos. Porra! Ele tá, dura esse tempo todo, eu também quero durar. Mas não é bem assim, ele usa um monte de droga pesada. Aplica injeção pra durar aquele tempo todo e não ter um mereção, né? Então 10 minutos de vídeo que tu assiste, de filme, eles demoram até mesmo 3, 4, 5 dias pra gravar aquela cena, né? E é feito vários cortes e para e volta. Outra coisa é que você vê aí que o cara tá durando muito tempo na cama, né? Só que tu não sabe que existe um dublê de gozada. Isso mesmo, como o ator, ele tá com muitas drogas, né? Ele não vai conseguir ejacular. Dificilmente o corpo dele vai conseguir expelir esse fluido, né? O esperma dele, né? Então ele não consegue ejacular. Então o que que acontece na cena? Entra outro homem na cena só para ejacular. E se você prestar mais atenção nessa cena que é o desfecho do filme pornô, né? Eles focam mais no rosto da mulher, né? Que geralmente eles ejaculam no rosto da mulher e ele no pênis do cara. Então eles não mostram o corpo todo do homem ejaculando o rosto do homem, não. Eles cortam só para o pênis e o rosto da mulher. Fazem um corte pra não mostrar tudo. Então eles pegam outro ator só pra fazer ejaculação, só pra mostrar aquele ator gozando, né? Porque como o outro tá cheio de droga, não vai conseguir ejacular. Então eles cortam na cena só pra mulher recebendo. Outra coisa também que eles usam muito na estratégia deles é que é feito maquiagem na mulher, na vulva dela. Então você vê ali o filme pornô e vê a pepeca da mulher toda bonitinha, toda rosadinha, sem nenhum pelinho e não sei o que. Daí tu vai pra vida real e vê uma vulva de verdade e já fica cheio de nojinho. Ah, porque não sei o que e fica comparando com o filme pornô. Só que tu tem que entender, meu amigo, que eles passam maquiagem. Eles passam blush pra deixar a pepeca da mulher rosadinha. Eles tampam os pelinhos, eles passam base. Então fica tudo bonitinho fora os jogos de luzes, enfim, né? Pra ficar bem bonitinho, né? Então eles fazem até mesmo maquiagem pra mostrar que a pepeca, ele tá mais excitada, tá tendo uma lubrificação, né? Então eles passam no rosto da mulher maquiagens, enfim, traços pra mostrar que a mulher tá tendo uma excitação maior, né? E também tem cenas que eles molham a mulher pra mostrar que ela tá suadinha, que o negócio tá bom, que ela tá tendo prazer. Quando na verdade não é aquilo dali que tá proporcionando prazer pra ela. É tudo uma mentira por trás daquilo, né? É armado pra você ver que, porra, olha o prazer que a mulher tá tendo, ela tá suadinha e isso e aquilo. Mas não é, eles molham ela pra mostrar que ela tá cansada, que ela tá tendo prazer. Outra coisa, o gemido no pornô. Deixa eu te contar uma coisa, na maioria das vezes, tá? Não é aquela mulher que tá gemendo daquele jeito. E sim outra pessoa que eles botam no microfone ou botam depois na edição para potencializar aquele gemido. Então tu tá ali o filme todo vendo aquela mulher gemendo, né? E até mesmo quando tu vai pra relação sexual, né? E a mulher real ali contigo geme, tu até mesmo acaba gozando rápido, né? E ejaculando rápido demais porque o teu cérebro já tá associado que quando tu bate ou se masturba e vê o pornô, a mulher do pornô gemendo daquele jeito, né? Sendo tão excitante pra ti, tu goza. Então na vida real também, a tua mulher gemeu, tu vai gozar. Mas, querido, não é aquela mulher gozando. Ela não tá recebendo todo aquele prazer. Eles botam outra pessoa pra potencializar o gemido dela. Então aquelas loucuras de gemido e gemendo sem parar aqueles 10, 20, 30, 40 minutos de filme não é bem assim que acontece. Não é aquela mulher que tá gemendo daquele jeito. Por isso que eu te falo, é ruim tu ver pornô, ter esse vício em pornô e acompanhar com o vício na masturbação porque tu vai tá acostumando o teu cérebro, condicionando o teu corpo pra um estímulo que é totalmente diferente da vida real. O corpo é diferente, o tamanho do pênis é diferente, a vulva é diferente, o gemido, a posição, a forma que você ejacula líquidos e litros de esperma, né? A forma que a mulher chega ao orgasmo então é totalmente diferente da vida real. E muitas das vezes tu vai chegar na vida real e tu vai perdendo até o tesão pela tua mulher porque tu tá acostumado com aquele tipo de estímulo. Então teu cérebro, ele se acostuma com aquele estímulo e tu vai se distanciando da realidade. Então bota uma coisa na tua cabeça. Quando tu quer proporcionar prazer pra uma mulher, a última coisa que tu vai ter que replicar na cama é o que você vê no pornô. O pornô foi feito, né? A indústria dos filmes pornô foram feitos pra dar prazer para o homem, para o homem se excitar e o homem atingir o orgasmo. E não foi feito para a mulher. Como a mulher funciona completamente diferente do pornô, tá? Se a mulher quiser dar prazer pro homem, ela pode até ver um pornô. Porque se ela replicar ali o que ela viu no pornô com o homem, vai fazer o homem ficar doidinho. Mas se você replicar o que você viu no pornô com uma mulher, não vai ser prazeroso pra ela. E tu não vai conseguir fazer ela chegar lá. Você tem que dominar de técnicas, tá? De posições estratégicas pra tu conseguir fazer com que ela chegue ao orgasmo. E outro erro também do filme pornô é que ali eles mostram que o orgasmo vem muito fácil, né? Então botou a mulher de quatro, é muito fácil a mulher gozar. Fez o sexo anal, a mulher goza muito fácil. Daí tu chega ali com a tua mulher dentro de casa e ela não goza nunca. No sexo anal, ela sente dor. Eu te falo, não é igual no pornô, tá? E se quiser aprender algumas técnicas, né? E um estímulo duplo, que faz a mulher chegar ao orgasmo de uma forma muito mais fácil e rápida, antes de você partir para a penetração. E até mesmo se você quiser fazer ela ter orgasmo múltiplos, né? Aquele um atrás do outro na penetração, tem também outro estímulo, que daí seria só a penetração com outro tipo de estímulo que faz essa mulher gozar horrores muito rápido. Pra gente ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Essa aula avançada, vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Mas, meu amigo, corre, tá? Porque a qualquer momento essa aula vai sair do ar porque ela é completamente sem censura. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.